Boa noite, o seu bem-vindo, agradeço a fala inicial do professor Francisco. Acho que, quando se levanta, dá para a gente conversar uma semana inteira. Queria que a discussão, depois da mesa, faça o meu peritivo, e lá, pelas tantas, a gente já tem informe. Então, podemos pensar em um outro encontro, discutir os desdobramentos disso. Bom, minha proposta, na verdade, ela vem, inicialmente, sem a pretensão de dialogar com os direitos humanos. Inclusive, quando o Davi me convidou, conhecendo um pouco o espaço da faculdade, para discutir sobre questões de humanidade, eu julguei que ele tinha sido meia dúzia de pessoas. Até convidei meu cunhado, que é médico, para mim, para fazer conta. E já devo dizer que tem mais gente do que imaginei que ia ter, para a gente conversar. Então, já há um interesse maior do que se pretende, inicialmente, na faculdade de medicina. Eu vim parar muito por acaso na faculdade de medicina, porque na escolha de quem viria dar aula de introdução ao pensamento teológico na faculdade de medicina, há um ano e meio atrás, o critério foi muito básico. Meus pais são de Sorocaba, então falaram, valeu que vocês poderiam gostar de dar aula lá. Então, foi assim que eu vim parar na faculdade de medicina. E nessa relação, então, com a faculdade de medicina, a gente foi tentando encontrar algumas possibilidades de afinidade. E o trabalho possível de uma teologia asclepíada, talvez mais precisamente uma teologia hipocrática, no qual uma herança asclepíada, ela vem do trabalho que a gente fez na sala de aula, com os alunos do IPT, e basicamente tentando elaborar uma teologia pública da saúde. Uma teologia pública não é, então, uma teologia exatamente confissional, mas uma teologia que encontra a sua finalidade social, e que nesse espaço público, portanto, há uma certa concepção contra o atualista, de que habitamos o espaço social. As pessoas que habitam esse espaço social na cultura brasileira são herdeiras de uma rica generosidade, rica no sentido de sua diversidade, talvez não tanto em profundidade, e qual o papel dessa religiosidade dentro da tarefa da saúde. Nesse sentido, a discussão, em sala de aula, era pensar, inicialmente junto com os gregos, e depois com a tradição judaico-cristã, a saúde não como fato, mas a saúde como valor, o valor de saúde. E a ideia de valor-saúde fundamenta a ideia de cultura grega, no qual a escola de Hipócrates, escola de Koss, é a primeira elaboração de uma cultura grega. Por quê? Porque a escola está preocupada não só por fato de saúde, mas em fazer com que uma antropologia da saúde, e, portanto, uma ideia de homem saudável força um valor para a cultura grega, e a primeira escola a pensar uma literatura para não especialistas. Eu elaboro uma literatura para quem é leigo no assunto, para que esse sujeito possa se antecipar na tentativa de ser saudável. Então, se tem uma literatura para a gente que não é da área, não. E a ideia de cultura grega, a ideia de paideia grega, começa exatamente daí. Mas o historiador iluminista, na tentativa de dissociar os problemas religiosos com o avanço da consciência de ciência, ele vai tentar fazer um recorte da medicina que, não raro, deixa a desejar aquilo que a sabedoria homérica, homérica, reeditada no tempo de Hipócrates, poderia oferecer como teologia. Nesse sentido, a minha proposta é dialogar uma antropologia teológica com uma antropologia médica, mas amplamente com a antropologia da saúde. E aí vale a pena, então, algumas pequenas digressões para nós situarmos um pouco a tarefa de uma antropologia teológica e saímos de alguns pré-supostos. Eu costumo dizer, trabalhando com teoria literária, que há um intertexto na nossa recepção do texto. E aí, quando você brinca com a criança, você pergunta com a criança, por que o príncipe salvou a princesa do dragão? Ou melhor, na verdade, você conta, o príncipe salvou a princesa do dragão, não fala mais nada. Depois você pergunta por quê. E ela, como boa criança ocidental, que assistiu o show da Xuxa a vida inteira, ou coisas do gênero, vai dizer que o príncipe salvou a princesa porque ele é bom, logo ele é bonito, concepção platônica de beleza e bondade, da princesa que é bonita, e é boa porque ela é bonita, do dragão, que por ser muito mau e muito feio, evidentemente. Eu não falei nada disso, eu só falei que o príncipe salvou a princesa do dragão e nada mais. Eu não sei se o príncipe está interessado em fazer um pé de meia, o príncipe que é a princesa, não sei se a princesa é uma insuportável, por se botar ela não, mas bom, não está a conviver com ela, e o dragão laranja da história que recebe a culpa. Então nós temos uma série de intertextos, e esses intertextos, com recepção dos discursos religiosos, são importantes e serem mapeados para situar o discurso teológico. Sobretudo, eu gosto de trabalhar uma questão que nós chamamos de teodicério, que está tendo a preocupação também do liberalismo, às vezes fundamentando uma outra forma de teodicério, às vezes combatendo a teodicério. Mas, basicamente, quando a gente fala de teologia, nós não estamos falando de um intertexto que poderia se entender como estudo de Deus. Então, evidentemente, se biologia estuda sobre a vida ou organismos vivos, antropologia estuda sobre o ser humano, sociologia estuda sobre a sociedade, teologia, logo, é estudo de Deus. Eu pergunto, rapidamente, como é que faz isso? Como é que estuda Deus? Eu não tenho como colocar ele no laboratório para fazer ações químicas de Deus, eu não tenho como fazer uma pesquisa empírica, um pedacinho, eu vou calcular como que Deus age, eu não tenho nem como observar como que Ele age, para poder dizer qual é a sua tendência comportamental. Então, em absoluto, teologia não pode ser estudo de Deus, não dá para estudar de Deus. Dada a questão, então, a questão da teologia, elaborada pelos gregos inicialmente na cultura ocidental, não incide sobre o estudo de Deus, mas incide sobre uma perspectiva que é um dado mistério, aquilo que me escapa exatamente, uma lógica precisa e uma fundamentação racional. A começar de dois fenômenos que provocam um espanto. O primeiro espanto, nós morremos, e já estamos vinculados com a saúde e com a medicina. Isso é um mistério. Por que a gente morre? Isso pode dar inúmeras teorias, o fato é que a gente morre não muda esse fato. Nós morremos. Isso provoca um espanto. O espanto maior é que a morte é imprevisível, e essa imprevisibilidade da morte faz com que a angústia se manifeste e com que a ideia de absurdo se imponha na cultura. Não saber quando nós morremos é absurdo. E pior, se não estou pensando na minha vida, as pessoas que eu amo também podem morrer inesperadamente. Logo, a morte é o primeiro espanto, que me faz pensar o Tal Masai, que o Platão vai falar, que inicia a filosofia. Mas é um outro mistério. É um outro mistério que exatamente elabora uma tentativa de leitura do mundo, um logos, um sentido, que é o fato da vida, apesar de ser absurda como de fato ela é, há um outro mistério igualmente inexplicável, porque escapa a uma lógica precisa, que é o fato de que a vida, mesmo sendo absurda, pode encontrar um sentido para viver. E na medida que ela encontra um sentido para viver, a vida passa a ser vivida em dinâmica de consumação. E quanto mais eu me dedico àquilo que dá sentido à vida, mais eu encontro efeito realização. De modo que ter problemas se referir são coisas muito distintas. Normalmente a gente conjuga essas duas coisas. Ou não, mas uma coisa não impede a outra. De modo que, então, essa possibilidade de encontrar um sentido maior ou absurdo constitui uma tarefa teológica inicial. especialmente homérica, em que há que se pensar uma soterologia. Como é que nós salvamos a vida do caos, do absurdo? E essa tentativa de salvar a vida do caos vai resultar em uma ideia de cultura, para a ideia cultivar aquilo que salva o caos. Nesse sentido, então, Hipócrates, ele é herdeiro de uma tradição homérica, reeditada em sua época, no qual há uma busca de salvar. Inclusive, um dos templos de Asclepio, a gente vai chegar nisso daqui a pouco, aliás, eu não sei quanto tempo eu tenho que falar. Quanto tempo nós temos que falar? Pouco, porque as pessoas têm roma, né? Precisam salvar o estômago também. Nesse sentido, então, herdeiro da tradição Asclepia de Pão, um dos templos de Asclepio, em que Asclepio recebe o epiteto de Asclepio Sotero, aquele que salva. Então, a saúde é uma das medidas salvíficas, uma das mediações salvíficas do caos, da morte imprevisível. Então, o quanto nós podemos salvar essa vida implica também uma questão de saúde. Já voltamos a isso. Bom, mas, dada essa questão de encontrar um óculos, um sentido que nos faça sair do caos e concebam o cosmos, há uma soterologia grega, há uma compreensão de cultura que visa salvar o caos. Nesse sentido, a primeira formulação homérica, depois de desdobrar uma categoria chamada ontologia, é entender que o mundo está interrelacionado. E, na medida em que o mundo está interrelacionado, pensar é encontrar correlações de caos e efeito. Quando eu encontro correlações de caos e efeito, eu posso intervir nessas relações e salvar do caos. Nesse sentido, então, a teologia está muito mais ligada, a teologia grega aqui está muito mais ligada em encontrar formas de sabedoria que nos ajude a salvar a vida do caos. De modo que esse desvelamento, essa aletéia, enquanto a verdade não é apenas um conceito ou uma explicação teórica, mas uma experiência que eu faço de encontrar sentido, ela está na base da ideia de teologia. Teologia, portanto, o teós coincide com esse cosmos, com esse sentido maior que permanece como mistério. De modo que o dado fundamental da teologia não é exatamente Deus, mas é como o mistério se desvela, como o mistério se dá a conhecer. A soterologia grega vai gerar a ideia de ciência, o mistério se desvela com racionalidade. A soterologia judaica vai ter a ideia de justiça, o mistério se desvela com justiça. A soterologia cristã, de algum modo, na medida que ela está no entrancamento da cultura grega e judaica, ela vai herdar essas duas concepções. De modo que aquilo que é o objeto fundante da reflexão teológica é o modo como as culturas elaboraram esse desvelamento. E na base, esse desvelamento tem a ver com uma experiência fundante, que nós poderíamos chamar de místico. É o sujeito que, como já dizia, a Valter e o Benjamin, a mística é a alma de uma cultura. Então, o místico é aquele sábio que enfrentou esse absurdo da vida e apresentou um caminho, seja lá como ela é entendida de uma tradição teológica. O segundo estágio desse aspecto revelacional é a formulação de uma mistagogia. Como é que nós educamos as pessoas para fazerem a experiência do místico fundante? Basicamente, essa mistagogia tem quatro grandes instituições. Primeiro, instituição de uma literatura. Porque o sujeito, além de ler literatura para prestar o vestibular, no cursinho, ele é convidado a se entender diante do texto. Não exatamente entender o texto. Eu me entendo diante da literatura. Essa literatura me doa uma simbólica. Ela me doa a base de um rito. O rito é onde esse sentido aprendido da narrativa pode se desdobrar numa formulação de repetição no sentido de aprofundar aquilo que eu alcancei. A ideia de rito, por exemplo, pronunciada por um poeta grego chamado Pindan, é a ideia de que o ser humano é o ser que esquece. E, porque ele esquece, ele precisa recordar aquilo que é valioso. Então, o rito tem como base o mito. E o mito, ele não é aquilo que o homem mítico, o mito quanto gênero literário, ele não é uma explicação absurda do mundo. É o contrário. Ele sustenta com modo de ser. O rito está abrigado no mito. Então, os mitos agrícolas, por exemplo, eles entendem que, ao invés do homem moderno, como seria o homem moderno entender, quando descobrem como a terra pode plantar, pode lidar ou plantio, ele não entende o que ele descobriu. Ele entende que a divindade lhe concedeu saber como faz. E, portanto, o rito abriga não só o momento em que ele oferece as primícias da terra. O rito abriga o plantio, o tempo que ele tem que ter com a terra, as virtudes sociais que ele tem que ter com o grupo coletivo, o modo como ele tem que mapear o tempo e celebrar cada momento do plantio, até sim chegar ao momento em que ele oferece parte, como gratidão desse processo. Então, o rito abriga o modo de ser, em que ele repete a ideia do mito, necessariamente. Onde não tem terra, você tem mitos marítimos. Onde não tem terra, portanto, você tem mitos em que a virtude está ligada a aprender a nadar, aprender a pescar, aprender a navegar, e a virtude está ligada a essa piedade que ele tem com o mito. Quanto mais ele se dedica ao mito, mais ele aprende a viver. Onde não tem terra, onde não tem água, ele tem que sobreviver de algum jeito. Não sei nem mitos de guerra. A esgrima é um ato de piedade dos mitos de guerra. A saber dos heróis homéricos, os dois maiores heróis homéricos, o Hércules e o... Hércules não. O Heitor e Aquiles são homens profundamente piedosos. E a sua piedade está ligada à sua prática de guerra. Nesse aspecto, Asclepio é um deus muito pequenino ainda. Na literatura homérica, ele é, na verdade, um herói. Ele ainda não é uma divindade. Depois a gente vai voltar a ele. Mas há um terceiro estado... Perdão. Falava de quatro instituições. Literatura, Heitor. Há uma tarefa mais filosófica de elaborar a experiência religiosa, que oferecia um princípio de não contradição. Aquilo que eu celebro, vivo, compreendo, não pode ser contraditório e nem fomentar contradições. Então, a tarefa é de sistematizar essa experiência. E o quarto estágio é na medida que encontra um sentido para a vida. Logos. Que encontra uma experiência que alimenta o rito, nesse sentido. Que passa a pensar criticamente e repensar suas relações. Inevitavelmente, é um alargamento de consciência ética. E essa consciência ética é que faz com que uma religião possa impactar uma cultura. essa sua capilaridade social, essa abrangência que ela tem de integrar nos técnicos geográficos, a torna muito interessante para uma organização política. A ponto que a influência moral, a gente chama de religiões axiais, religiões que, em seu discurso, falam profundamente do ser humano, e, enquanto houver humano, haverá essas religiões, na medida em que elas têm grande capilaridade social, elas se tornam muito interessantes para serem cooptadas com o sistema político, que oficializa aquela tradição. A partir do momento que você oficializa uma tradição religiosa, você mata a natureza dessa religião. Porque ela deixa de ser mistagógica. Enquanto ela é um caminho mistagógico, é uma procura de fazer ou refazer a experiência fundante, na medida em que era um espaço geopolítico, se eu nasci nesse espaço geopolítico, eu já sou dessa religião. Não preciso assumir uma lógica existencial. Nasci ali, já sou daquela religião. Então, a busca da verdade, chamada de axioma, chamada de aleteia, chamada de dogma no Ocidente, deixa de ser uma teocracia, um espaço político-religioso que oficializa uma religião, deixa de ser uma busca existencial e passa a ser um dogmatismo, uma imposição de ideias que, se eu não aceito, sou punido ou expulso daquele espaço. A busca de uma consciência ritual que alimenta o desejo das coisas, passa a ser ritualismo. Se eu não celebro tais ritos, eu não sou aceito naquele espaço geopolítico. 50 anos atrás, se alguém não é batizado, nem enterrado se tem. E a consciência ética, com o desdobramento da consciência humana, passa a ser moralismo. Ou aceito tais costumes, ou não posso existir nesse espaço. toda teocracia cria suas teodicéias. As teodicéias são modos de fazer teologia de uma forma teológica que justifica esse espaço teocrático. As teocracias acabam, as teodicéias permanecem mais tempo. Nós temos algumas teocracias islâmicas que vão acabar, mas as teodicéias permanecem por mais tempo. As teocracias no ocidente acabaram, as teodicéias continuam. Por exemplo, nós temos muito forte isso no Brasil. O sujeito vai jogar bola, entra no campo, faz sinal da cruz, se Deus quiser a gente vai ganhar. O outro time se lasca, porque está errado a ver comigo. Você passa por uma tragédia, você acaba escapando da tragédia, mas graças a Deus, Deus me salvou. Os outros 30 que morreram, Deus não está preocupado. Eu vou dizer que era o bonzão da história. Então, tem uma justificativa das causas históricas que são substituídas por causas divinas. A teodicéia é uma forma de teodicéia que substitui essa pato-odicéia, a busca de responder aos desafios da vida. Nesse sentido, voltando ao Homero, você tem um deslocamento da teodicéia na Ilíada para uma forma teológica na Odicéia. Se a gente perguntar para a Ilíada qual é a causa da guerra de Troia, nós teremos lá três divindades que estavam com dor de cotovelo para saber quem era a mais bonita. Era Atenas ou Afrodite. Cada uma fez seu suborno para paz. Então, uma ofereceu capacidade de guerra, outra ofereceu sabedoria para governar e a outra jogou baixo. A grega mais bonita. Então, o pai decide pela grega mais bonita, as outras duas fazem um ponchavo para gerar a guerra de Troia. Onde está a origem da guerra de Troia? Em causas divinas, não históricas. Então, na Ilíada, você reza para todas as divindades, porque toda a compreensão histórica está abrigada em uma vontade de Teodiceia. Os deuses querem que seja assim. Na Odisseia, você muda radicalmente isso. Ulisses, quando volta para casa, para Ítaca, ele recusa a mediação de todas as divindades e somente Atenas é que faz a mediação entre eles eus. Há aí uma mudança radical em que há uma filo Atenas e, portanto, uma filosofia ainda emcipiente, mas já revendo a visão de Teodiceia. Então, ele vai combater os mitos outros, vai combater os mitos marítimos, sobretudo, para poder chegar a Ítaca. Vai ter a ajuda de algumas divindades e não de outras. Há um confronto das divindades. E, nesse sentido, a guerra de Troia não está mais ligada a uma Teodiceia. Quando ele, em algum momento, precisa descobrir como é que ele volta para casa, ele avista um mito de Tantão, Tantão está no Tartar e Tantão da Casa de Atreu. A Casa de Atreu é a Casa onde está a Menoma e Menelau. E, portanto, quando ele fala de Tantão, ele está falando de uma tentação, de Tantão de ser como Deus. E, no seu desejo de ser como Deus, ele tenta comer um néctar divino para se tornar como Deus. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E, nesse sentido, quando ele come esse néctar divino Ambrose e não se torna Deus, ele é punido. Ele é banido do Olimpo. Há uma tentativa de reconciliação que ele faz um banquete para as divindades se aproximarem e poder reconciliar-se com Zeus. Nesse banquete ele oferece o próprio filho, Phelps. E aí, Deméter é que vai descobrir. Eu já sabia, mas deixa Deméter descobrir o que está acontecendo. Deméter tinha aprendido Persephone para o Ares. Então, ela está em luto. E ela está lá no banquete e ela se engaza com a homoplata com um pedacinho do osso. E, inclusive, eu aprendi a falar homoplata com a sensação correta aqui na faculdade do medizinho. E aí, quando ela engaza com a homoplata que é de uma criança, ela pergunta cadê as crianças? E aí, confessa que ele fez um banquete para impressionar os deuses. E ela se revolta. Ela estava em luto, então é inadmissível. E, portanto, ele devolve a vida a Pelops, filho de Tanto, mas punem Tanto. A punição de Tanto ela colocava uma piscina de água límpida até o pescoço, de modo que se ele estivesse sede quando ele abaixasse, ele saciaria sede. e acima dele uma árvore com frutos muito suculentos e quando ele estivesse em fome ele levantava o braço e os frutos estavam lá. Essa é a sua punição. Um porém. Quando ele tem sede e abaixa, a água abaixa junto. Quando ele tem fome ele levanta o braço, o galho levanta. A punição do ser humano é que o seu desejo nunca será saciado. E se ele não compreender seu desejo híbrido, esse desejo de ser como Deus e, portanto, ser superior ao homem, ele vai chegar na tragédia de Éstimo. Quando ele segue a Íudis, a tragédia vai desvelar quem ele de fato é. Homem. E, portanto, finito, dado a tragédia. A outra aposta é buscar de quê? Uma tentativa de justiça que regule a sua conclusão. Dentro desse deslocamento da Ilída para a Odisseia, Apolo, mencionado muito bem do Dr. Bertel, ele deixa de ser um deus provinciano, o deus de Tróia, como Tróia perdeu a guerra, Apolo ficou muito sem saber onde ir. E, após Homero, Apolo vai concentrar uma série de epitetos de outros deuses como Hermes e ele vai assumir para si alguns epitetos de cura, porque ele havia curado em um episódio muito preciso da Odisseia alguém e da Ilída também. Na medida que Apolo se torna, então, o chefe da cidade espiritual Delfos na Grécia e ele assume para si a ideia de conhece-te a ti mesmo, os epitetos todos de Apolo vão passar por esse conhece-te a ti mesmo. Há um deslocamento de uma teologia de Teodiceia para uma antropologia teológica. Então, se Apolo é o deus da luz, como é que eu encontro a luz? Procurando conhecer quem eu sou. Se Apolo é o deus da cura, como é que eu encontro a cura? Procurando conhecer como eu encontro a cura ou como eu encontro a saúde. Porém, Apolo está abrigando muitos epitetos. De modo muito especial, o mito de Asclepíades, ou melhor, o mito de Asclepíade, que resulta numa concepção de rito da Asclepíade, ele vai ganhar mais destaque na medida em que ele começa a formular a ideia de rito, não só como um rito agrícola, que, portanto, tinha a ver com a cultura da Terra, não só como um rito de navegação, portanto, com a cultura marítima, nem como um mito de guerra, portanto, uma cultura bélica, mas como um mito que abriga aqueles que sofreram com a insuficiência desses mitos, que é a saúde. Não tenho de comer, fico doente, morro, perdi na guerra, morro, não consigo pescar, morro. Ou seja, os fiéis de todos esses mitos começam a ser abrigados dos mitos de Asclepíade, porque todo mundo fica doente. E o santuário de Asclepíade começa a ter que ser autônomo do santuário de Apolo. Nós temos pelo menos dez santuários de Asclepíade, no mundo antigo. O santuário de Asclepíade, a última fase não faz dessa última, não. A época de Hipócrates coincide com a época dos Asclepíades. Inclusive, Apolo o chama, Apolo, Platão o chama de Asclepíade. Nesse sentido, como funciona o rito Asclepíade tendo por base o mito da saúde? Quando o gente chega no tempo Asclepíade, primeira coisa, ele vai tomar banho. Depois, vai ser dada uma alimentação básica. Depois, ele vai dormir e ele vai sonhar. Ele está de barriga cheia, tomou banho, vai dormir, vai sonhar. De manhã, o sacerdote médico, que era chamado Demiurgo, não tinha a palavra médico ainda, é o cara mais próximo da divindade, que é Salmo, vai ouvir como foi seu sonho e, a partir do que ele sonha, vai prescrever poções. Funciona basicamente assim o santuário de Asclepíade. Nesse processo todo, o santuário de Asclepíade o abriga em si, não só uma saúde fisiológica, ele entende que é necessário curar a cultura. No termo dos santuários de Asclepíade, nooterapia, eu não preciso curar só o corpo, o fato de saúde, eu preciso curar o seu modo de pensar, luz. A saúde deve estar abrigada na mentalidade. Então, nooterapia, depois de passado por esses cuidados pariativos básicos, ele era convidado a participar de todo o santuário de Asclepíade, eu tinha isso, participar de teatro, de recitação, de poesia, de música, que estava dentro do santuário. Todo o santuário de Asclepíade tem um ofiteatro. Ou seja, eu começo a mudar esse fulano e o teatro tinha uma função precisa terapêutica, catarse, no qual, provocadas essas questões afetivas, patos, começa-se um processo de, palavra usada do santuário de Asclepíade, metanoia. Mudando como se pensa, muda-se como se vive. Se eu curar a cultura, a doença vai se curar. Portanto, no santuário de Asclepíade, você tem uma fé desse sacerdote médico, a fé na vida, de que a vida é maior do que a morte, de que o sentido maior, logo, é maior do que o caos da morte. Quando se faz a juramento de Hipócrates, não é por acaso que ele começa falando de que ele jura por Apolo, e portanto Apolo tem a ver com conhece-te a ti mesmo, ele jura por Asclepio, essa fé na vida, por Higéia e Panaceia. A Higéia, própria ideia de saúde, Panaceia, a cura de todas as doenças. Não é bem que ele acredita que todas as doenças vão ser curadas. É nem um horizonte que busca. Quanto mais eu me aproximo desse horizonte, mais ele é redigo. Mas eu acredito que eu posso curar aquilo que eu desconheço. Isso impacta na escola de Góz de modo muito preciso quando Góz entra em contato com a filosofia jônia ou com a ciência jônia. E aí ele assume uma sabedoria astrepiante e uma ciência empírica. Mas não há um abandono dessa sabedoria astrepiante. Que sabedoria? A da cura de uma cultura e da crença de que a doença pode ser vencida. Isso não é empírico. Isso tem a ver com a postura divina. O santuário de Góz é inaugurado um pouco depois da morte de Góz. Há um santuário específico que habita em Góz, que tem uma compreensão específica que os outros santuários não tinham e que é conhecida como uma nova escola. Essa nova escola vai doar ideias de ciência médica. Que o historiador iluminista silencia a sabedoria teológica e acentua o daripim. Ao longo da história você vai ter reedições do juramento de Hipócrates em que você vai jurar por Adonai, vai ter uma reedição judaica de Alcácea, ou vai jurar pelo Deus cristão. Mas a ideia fundante que permite esse diálogo é que em determinado momento Hipócrates convida os seus pares a jurarem que vão viver a arte da medicina com pureza e a guioça santidade. Santidade tem a ver com essa busca de integridade. Então, há uma base teológica que antecede essa questão empírica. E nesse sentido, não há incompatibilidade entre uma teologia crítica ao Mateus de Séia e uma lógica religiosa que justifica o caos porque é a vontade dos deuses, mas uma religiosidade, uma forma teológica de pensar, uma busca de sentido para a vida, uma afirmação da própria vida e a ciência júnior. Há uma convergência, uma aposta de que eu acredito na vida e uma ciência que me instrumentaliza melhor para a tarefa de um valor de saúde. Nesse sentido, uma tarefa contemporânea é desvencilhar de formas de teodiceia. Não é toda teologia que ajuda esse diálogo e não existe uma única teologia. Há teologias por definição. As formas de teodiceia dificultam esse diálogo. As formas de patodiceia ou de teopatodiceia como posso chamar, são formas em que a própria experiência religiosa afirma o humano, afirma as descobertas humanas, afirma a profundidade do antropológico como local teológico. há uma possibilidade outra de pensar essa questão. Nós discutimos em sala de aula que eu estava aqui na faculdade, por exemplo, o número de pessoas que abandonam o tratamento de oncologia quando começam o tratamento, participam de um evento religioso e alguém fala que ela foi curada. Não volta mais para tratamento. Quando ela volta e descobriu que não foi curada, não tem muito mais o que fazer. Quando essa pessoa entra para ser atendida no consultório ou no porto de saúde, eu não preciso que o médico tenha fé. Mas se o médico tiver a sensibilidade de ajudá-lo a entender que é um caminho curto da cura, que nós podemos talvez chamar de milagre, mas é um caminho longo da cura, que tem a ver não com a cura da doença, mas da própria vida, da ressignificação da vida, e talvez ele só dê uma pequena dica de falar, se a senhora foi curada em algum lugar, volta aqui e faz o exame para a gente ter comprovação disso. A senhora vai lá dizer que a senhora foi curada. Volta aqui, pode fazer a diferença. Mas em certos casos, por exemplo, como na proposta de Oliver Sacks, em que você, em problemas neurobiológicos, você mal tem o diagnóstico, mas vai ter o prognóstico, eu não tenho como curar a doença, mas eu tenho como curar a pessoa, ajudá-la a viver apesar da tragédia, ajudá-la a viver apesar da doença. poderiam dizer, então, para acabar, porque a gente tem fome, que se a escola de Hipócrates tinha uma fé na vida, uma saudável teologia da saúde que possa dialogar com o pressuposto, com o intertexto religioso contemporâneo, no nosso caso, em Sorocaba, ainda que tenha algumas manifestações pequenas, islâmicas, mas aqui a gente está falando de um verso de tendência, é que a soterologia grega muda para a soterologia cristã, na medida em que o objeto de contemplação não é o cósmico, mas é uma pessoa, e a fé da vida se desloca com uma fé na pessoa. O médico asclepíade é, por definição, aquele que tem fé na vida. O médico asclepíade ou que assume a sabedoria asclepíade que compõe uma sabedoria religiosa contemporânea, que podemos chamar de laipa cristã, poderia ser aquele que tem fé na pessoa. Não sei se eu vou encontrar orgulho para a doença, mas para a vida é possível. Algumas coisas não vão passar, algumas doenças não vão encontrar orgulho, mas isso significa que é o fim da vida. O mal não é a palavra final. E aqui eu tenho um efeito antropológico imediato que é a esperança. O médico nesse sentido é sacerdote da esperança. Ajudando o sujeito a continuar lutando com a vida apesar da doença que resistia. Minha fala de discussão de uma possível teologia hipocrática tem a ver com essa provocação inicial que foi o que a gente trabalhou na sala de aula. Então, já sem mais demôncas, eu encerro aqui, porque a quantidade é outra parte e aí a gente discute um pouco mais. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.